É isso aí, como de costume eu venho fazendo sempre aqui com vocês, eu venho mais uma vez falar sobre a nova minissérie ou compartilhar uma nova experiência que eu tive na Netflix, desta vez com uma série curtinha que na minha opinião me surpreendeu, mas fiquem comigo até o final desse vídeo, beleza? Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais um invasão e é com muito prazer meus amigos que eu estou aqui mais uma vez pra te trazer uma dica ou não, fiquem comigo até o final do vídeo, mas eu preciso antes que mais nada você deixe aquele like, aquele like caloroso no começo do vídeo, você não tem noção de como o seu like me ajuda você manda uma informação pro YouTube, esse cara é legal, o vídeo desse cara é bom, se você gostar é claro mande para mais pessoas e o YouTube fará isso, caso você deixe o seu like e também a sua inscrição é muito mais importante ainda que o seu like, que você fique nesse canal com a gente sinta-se à vontade, convidado pra comentar o que você quiser nesse vídeo e todos os outros vídeos, beleza pessoal? Aqui nós somos uma família. Bom, acabou de chegar na nova série da Netflix que se chama Na Rota do Ouro é uma série italiana que me chamou muita atenção especialmente pela temática que na minha opinião é uma temática que está faltando na Netflix eu gosto muito desse tipo de série de época, inclusive aqui se passa no século XIX tem até uma pegada meio faroeste, uma aventura muito boa em torno de diversos personagens, nós temos um mundo muito expandido aqui em torno de diversos personagens carismáticos, bons, que complementam muito uma trama que como eu disse, se passa na Itália, no sul da Itália, no século XIX onde os bandidos dominavam muito ali nessa região, com suas coisas e tudo nós temos aqui na ponta principal a Filomena que é uma moça que acabou deixando o seu lar ali de uma certa forma foi tudo muito conturbado, vocês vão entender assistindo pra ir atrás de um tesouro e ela se juntou a uma gangue e vai aprendendo os costumes dessa gangue e interagindo com eles e logicamente eles terão uma jornada muito intensa de muita aventura logicamente que tem pessoas atrás da Filomena, inclusive uma delas muito próxima a ela, sem mesmo que ela tenha noção de quem é e isso o caminho deles vão acabar se cruzando aos poucos pessoal, a série é uma jornada muito bacana se você gosta de uma pegada assim faroeste até uma pegada piratas do Caribe também principalmente a trilha sonora é muito convidativa combina muito com a narrativa deixa o tom da série em alguns momentos mais leve não é uma série que tem tanta violência mas tem ali os seus bons momentos também é uma série que tem um ritmo muito bom especialmente o ato inicial o ritmo é demais pessoal você fica realmente frenético na série vidrado com tudo que acaba acontecendo logicamente tem uma barriguinha mas depois ela vai tendo uma crescente muito interessante em torno dessa história e diversas aventuras e diversas coisas que eles farão é um tipo de série que me lembrou muito aquele tipo de série de aventura dos anos 80, dos anos 90 muito bacana ao mesmo tempo que parece faroeste lembra um pouco Piratas do Caribe meu, é uma mistureba de coisas boas na minha opinião Rota do Ouro na Netflix tem 6 episódios é uma série curta tem um final de primeira temporada muito satisfatório pelo menos na minha opinião eu acho que vale super a pena o aspecto visual da série é muito bom pessoal eu adoro esse tipo de série porque utiliza de recursos da própria natureza ambientes externos maravilhosos planos abertos maravilhosos além do que todos os personagens os próprios figurinos maquiagens percebe que a produção é muito caprichada entregando uma verdade muito grande em torno da história que será passada aqui nesse roteiro que é muito legal muito convidativo nada que inventa roda mas é uma boa diversão para você que está procurando uma série ali para sentar e assistir pegar uma pipoca com uma galera sem ter uma trama muito complexa que você tem que ficar pensando demais mas isso não é o demérito isso é um estilo de série que está faltando na Netflix também aquele tipo de série para você simplesmente se divertir eu achei boa demais na Rota do Ouro a nova minissérie da Netflix agora é claro que eu preciso saber da sua opinião preciso saber como foi a sua experiência caso você já tenha visto ou não e se você também pretende assistir essa nova série da Netflix na Rota do Ouro deixe nos comentários eu particularmente fiquei viciado nessa série e é super rapidinha de assistir pessoal deixe nos comentários tá bom agora se essa não foi para você eu vou te indicar o que é atualmente a série mais assistida do Brasil inclusive da Netflix é essa série aqui nesse card impactante, pesada com uma história muito interessante clica nesse card aqui para você saber qual série é e está na Netflix também tá bom beijão no coração de todos até o próximo vídeo e é nóis